Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database E hoje, aproveitando essa onda aí, tanto de Star Wars, de resistência A gente vai falar também sobre a resistência de Resident Evil Vou falar hoje sobre o nosso querido grupo Stars Que é aquele grupo maravilhoso, super corajoso, que combateu a Umbrella Que passou por maus bocados na mansão Spencer E aliás, não sei se vocês repararam que eu estou uniformizada aqui, Jedi Academy Não sei se vocês repararam, mas eu estou uniformizada por quê? Porque eu estou muito empolgada com Star Wars, fui ver o filme e tudo mais Também, mas também porque já que a gente vai falar de resistência Que inclusive também por isso que eu vim falar sobre a resistência aqui nesse vídeo Por causa também dos Star Wars Também é porque essa camiseta linda aqui é dos nossos novos parceiros do canal A loja foxdye.com.br Que eles têm essa camiseta e muitas outras estampas Inclusive, eu já gravei um vídeo falando sobre a Umbrella, né? Que é o lado negro da força em Resident Evil Também estava com uma camiseta da foxdye.com.br E você pode adquirir a sua e muitas outras estampas muito legais como essa E como a do lado negro da força também Na loja deles, foxdye.com.br E usa o nosso cupom de desconto, Database 10 Porque aí você tem, né? Aquele descontinho maroto que só Resident Evil Database arruma pra você Mas antes de eu começar a falar sobre os Stars, as nossas estrelinhas queridas Eu vou pedir pra que você se inscreva no canal Deixe o seu like porque ajuda muito Gente, vocês não têm ideia do quanto um like ajuda E tipo, custa zero reais Então por favor, deixe o like aí pra ajudar o nosso canal Ajudar o nosso vídeo a ser recomendado pra mais pessoas aqui no YouTube E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos Pra que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube E claro, já que a gente tá aí empolgados com Resident Evil 3 Remake A gente vai falar de Stars Então já manda pra aquele seu amigo que também tá super hypado com o jogo Bom galera, primeiro a gente tem que falar um pouquinho sobre a origem dos Stars Eles foram fundados em 1996 Apenas dois anos antes do incidente da mansão Que é como ficou conhecido o caso na mansão Spencer e tudo mais Eles mandaram lá os seus relatórios pro Brian Irons Sempre chamando de incidente da mansão por tudo que eles passaram lá É claro que eles foram desacreditados e tudo mais E quem financiava os Stars era justamente a Umbrella Sim, ironicamente era a Umbrella Mas é claro que a Umbrella tinha um porquê de financiar os Stars De qualquer forma, os Stars eles foram criados Porque a cidade de Raccoon City começou a crescer muito Justamente por causa dos investimentos pesados As doações pesadas que a Umbrella vinha fazendo na cidade Tanto que Raccoon City se tornou o lar da Umbrella Então com o desenvolvimento de Raccoon City Começaram a atrair mais pessoas Porque mais empregos foram surgindo A cidade foi se modernizando Então começou também a se transformar em polo turístico E tudo mais E é claro que toda cidade grande tem uma criminalidade grande também E quando eu falo de grande Eu não tô falando que é uma cidade de extensão Eu tô falando de uma cidade modernizada Raccoon City era uma mini metrópole Se for parar pra pensar no tanto de coisas que tinha na cidade Uma cidade de 100 mil habitantes Mas que tinha metrô, zoológico Atraía muitas pessoas que gostavam de acampar De fazer trilha nas montanhas Arklay Na floresta de Raccoon Então é uma cidade que com certeza Atraía muito mais pessoas Do que as pessoas apenas moravam lá E claro, com isso você acaba também Atraindo muito mais criminalidade E foi pensando nisso Isso que foi fundado aí Num plano de uma Raccoon City Maravilhosa do século XXI Que foi criado aí O esquadrão de táticas especiais e resgate Que são os STARS Inclusive, STARS significa Special Tactics and Rescue Service Ou SQUAD também Que é ou serviço, né? Serviço de táticas especiais Ou equipe de táticas especiais Fica do material que você consome aí Porque às vezes o material fala service No outro fala squad Mas eu acho que está muito mais Para o lado do service mesmo E por que a Umbrella então Financiava os STARS? Para eles era interessante Continuar injetando dinheiro Claro, nos STARS também Modernizando a polícia E mostrando serviço sempre para a cidade Que é aquela coisa de muitos milionários Que você vê que às vezes fazem doações E sei lá, às vezes a pessoa nem é tão boa assim E isso é o que mais tem Pessoas que escondem as suas reais intenções Tanto milionário como não milionário Também a gente está falando de milionário Porque é a Umbrella que é o exemplo aqui E sei lá, às vezes a pessoa não é boa Não tem uma boa índole Mas é para esconder as suas reais intenções E esse era o caso da Umbrella Além de unir o útil ao agradável Porque eles tendo uma polícia totalmente controlada Ninguém ia chegar perto das atividades ilegais Que eles estavam fazendo, realizando Nos seus laboratórios A Umbrella, ela tinha aquela fachada De empresa farmacêutica Quando na verdade eles estavam produzindo Armas biológicas Para financiar aquele projeto utópico do Spencer Que na verdade, muitas pessoas nem sabiam desse projeto O próprio Wesker foi para o departamento de informações Da Umbrella para tentar descobrir os planos reais do Spencer Só quem sabia desse projeto W Do projeto das crianças Wesker Era a pesquisadora chefe do projeto Que era a Alex Wesker Que também era uma das crianças Wesker Mas esse papo de projeto W e crianças Wesker A gente deixa para um outro vídeo Senão a gente já vai estar pulando algumas etapas aqui Acabei de falar que o Wesker Ele foi para o departamento de informações E portanto ele vira chefe de segurança da Umbrella E ele trabalhando no departamento de informações Ele estava ali para informar E então eles pegaram justamente o Wesker Para se infiltrar nos Stars E poder manter os Stars ali no cabresto Na rédea curta Para que eles não descobrissem Não fossem além nas suas investigações E não acabassem batendo de frente Com as pesquisas da Umbrella E assim o Wesker foi nomeado o chefe dos Stars E o líder da equipe Alpha também Mesmo tendo pessoas muito mais gabaritadas Como por exemplo O Enrico Marini Que era o líder da equipe Bravo E a gente já vai falar sobre as equipes aqui Mas o Enrico era muito mais gabaritado Era um cara muito mais experiente E até ele ficou assim Pasmo Ele falou Pô, mas eu sou um cara que tem mais tempo de casa E tudo mais Eu sou uma pessoa super experiente Super habilidosa E estão colocando um cara Que a gente nunca nem ouviu falar Como chefe dos Stars É, o Enrico já ficou meio ressabiado Tanto que infelizmente O Enrico sofreu a sua morte Pelas mãos do próprio Wesker No incidente da mansão Porque ele chegou perto demais da verdade E foi a pessoa que descobriu Que havia um traidor nos Stars E os Stars Eles tinham duas equipes A equipe Alpha Que era uma equipe Eu acredito mais ativa No campo de batalha Digamos assim Mais preparada Para uma ação Para uma reação Contra a criminalidade Alguma coisa Mais voltada Para a parte prática mesmo Tanto que a gente tinha Por exemplo O Barry Que era um especialista bélico Era o experte em armas Da equipe dos Stars A gente tinha o Chris Que era o melhor atirador dos Stars E ele era o Point Man da equipe Ou seja A pessoa que vai na frente A Jill Ela era especializada Em desarmar explosivo Por exemplo O Wesker Ele era o líder dos Stars Então ele era um cara Que servia mais Para instruir Para onde eles deveriam ir No campo de batalha A gente fala campo de batalha Mas não é exatamente isso Não que Bom Teve uma guerra Em Reconseed Mas enfim Os Stars Não entraram na ação Não propriamente dito Como Stars Não é verdade? Mas Vocês entenderam O Wesker Ele coordenava Ações da equipe Alpha E também da equipe Bravo Por ele ser o chefe dos Stars O Brian Irons Ele era o chefe de polícia Tá gente? Não confundam O Wesker Era o chefe dos Stars Ok? Enquanto eu acho que a equipe Bravo Ela era mais voltada Para a parte técnica Da parte de perícia Digamos assim Então a gente tinha dois bioquímicos Na equipe Bravo Por exemplo Tinha o Kenneth E tinha a Rebeca Que também era a médica Da equipe E aí a gente tinha pessoas ali Que faziam muito mais A parte de reconhecimento Então eu acho que Eles cuidavam muito mais Da parte de reconhecimento Para depois Se fosse o caso A equipe Alpha Entrar em ação A gente não conhece Tantas histórias assim Dos Stars Mas a gente sabe Que quem indicou O Chris Por exemplo Para os Stars Foi o Barry O Barry Ele era ex-SWAT É a SWAT mesmo Que é aquela Aquela força Militar Especializada E tudo mais Tipo o BOP Dos Estados Unidos E os Stars Eram a SWAT De Raccoon City Enquanto a USS Que é a equipe De forças especiais Da Umbrella A equipe de serviço De segurança Da Umbrella Aquela equipe do Rank Era como se fosse A SWAT Da Umbrella Enquanto a UBCS Era a ralé Que fazia o serviço Mais sujo A galera da USS Que era aquela equipe Do Rank E tudo mais Era designada Para umas missões Mais Digamos assim Mais elitizadas Tipo Ah Buscar Coletar Uma coisa Que Enviar Uma carga Ultra perigosa Porém Especializada Ali Tanto que eles Treinaram No centro De treinamento Militar Da ilha Rockford Então Mas voltando Para os Stars Porque eu já estou Divagando aqui Porque tem muitas SWATs Dentro De Resident Evil Um dia a gente pode fazer Um vídeo direcionado Para falar sobre Todas elas O Barry Ele foi membro Da SWAT Da SWAT Real Oficial E o Chris Ele tinha sido Recém exonerado Da Força Aérea Americana Por insubordinação O Chris Ele tem O temperamento Mais difícil De lidar Eu não sei Como o Chris Estava conseguindo lidar Com o próprio Wesker No primeiro jogo Tanto que depois Eles viram Meio que Arqui-inimigos Até o Resident Evil 5 Com a triste morte Do Wesker Os Stars Têm o seu fim Após o incidente Da mansão Um pouco depois Que eles Sobrevivem Ao incidente Da mansão Eles escrevem Os seus relatórios Lá para o chefe De polícia O Brian Irons Falando Olha chefe Nós vimos isso Nós vimos aquilo Não desse jeito Nós vimos Ele não ia escrever Isso no relatório Sempre pressionando O chefe Irons Para o chefe Irons Tomar alguma Alguma atitude Contra a Umbrella Abriu uma investigação E o chefe Irons Sempre Não gente Vocês estão muito malucos Vocês estão muito loucos Que mano é zumbi Sei lá Aquelas ervas lá Que vocês usaram Naquela mansão ali Não está certo não Mentira Não foi isso Estou tentando descontrair Mas de qualquer forma O chefe O chefe sempre botando O chefe sempre botando panos quentes Dando um jeito De distorcer tudo Que eles falavam Para que eles saíssem Como doidos Como mentirosos Até que os stars Foram suspensos Com isso O Chris foi para a Europa Investigar a Umbrella Por conta própria O Barry foi para o Canadá Para levar a sua família Lá para o Canadá Para ficar em segurança Afinal de contas Ele era um homem Casado Com duas filhas Pequenas Então Elas precisavam Estar no lugar Seguro Para depois Ele poder Ajudar os seus amigos Dos stars Na investigação Contra a Umbrella E a Jill Como a gente sabe Ela ficou Na cidade Para investigar Um suposto laboratório Subterrâneo Um tal de G-Virus Que o Chris ficou sabendo Numas investigações Que ele fez aí Só que agora No Resident Evil 3 Remake A gente tem a informação Até De que a Jill Estava em cárcere Privado Por obrigação Da própria polícia A polícia Teria mandado Obrigado A Jill A ficar trancada Dentro de casa Então Isso explicaria Do porquê Que ela não saiu Da cidade Antes também Claro que O pau está comendo Você vai largar Tudo que tem De investigação Vamos embora Não vou ficar aqui não Então agora A gente já sabe Do porquê Que a Jill Ficou em Raccoon City Mesmo com o pau Torando lá fora Lá fora no caso Na rua de Raccoon City Nas ruas Então ela estava Sob estrita Vigilância Da Umbrella E também Das forças policiais A mando Do Chef Arons Amando Da Umbrella Então por isso Que a Jill Ficou Retida Dentro de casa E ela acaba Tendo que ser Forçada a sair No Resident Evil 3 Naquela Na explosão Do prédio Em chamas dela A gente não sabe Ainda como vai ser No remake Até o momento Da gravação Desse vídeo Não tem remake Ainda Então Se você está Vindo do futuro Para assistir esse vídeo O remake Não saiu ainda Então a gente não sabe Quais vão ser As circunstâncias Que vão tirar A Jill De casa Dessa vez De qualquer forma Os ex-membros Dos Stars Eles não pararam A Jill conseguiu Sobreviver A explosão Ao fim De Raccoon City O Chris Reencontrou A sua irmã Que é o plot Do Resident Evil Cor de Verônica E o Barry Ele ficou Como um especialista Bélico E nada mais E assim Eles fundaram A BSAA Teve lá O grupo Dos 11 originais Entre os quais Jill e Chris Faziam parte Depois de acabar Com a Umbrella Em 2003 Foi fundada A BSAA A princípio Eles eram Apenas uma organização Civil de aconselhamento Até que A FBC Teve toda A sua conspiração Revelada Que é o plot Do Revelation 1 E aí Todos os fundos Da FBC São mandados Para a BSAA A FBC É dissolvida E aí A BSAA Fica sob jurisdição Da ONU E passa a atuar Em diversos países O Chris Ele é o membro Mais ativo Da BSAA A Jill Teve aquele Pequeno Contratempo No Resident Evil 5 Durante a investigação Do Spencer Em 2006 Que acharam Que ela tinha morrido E aí em 2009 O Chris Reencontra a Jill E aí a Jill Tá agora passando Por testes de laboratório Enquanto não pode Voltar pro campo De batalha O Barry Se tornou Um especialista Bélico Da BSAA Então ele Não entra mais No campo de batalha Ele tá só Como conselheiro No entanto No Revelations 2 Ele é forçado A sair aí Do seu conforto Do seu lar Pra ir lá Buscar sua filha Moira Burton Que acabou se envolvendo Lá na conspiração Nos planos malignos De Alex Wesker De testar O seu novo vírus Lá O T-Fobos Pra encontrar Uma mente Para onde ela poderia Transferir A sua mente Não é verdade? E eu tô bem ansiosa Pra ver Como que Resident Evil 3 Remake Vai retratar Os stars Se a gente vai ter Mais dicas Do Chris De repente A Jill Tentar ligar Pra ele Alguma coisa assim Algum contato Do Chris Alguma Alguma menção Do diário dela De onde ele foi Alguma notícia Dele Enquanto ele tá Na Europa Alguma notícia Das investigações Dele na Europa Pré-Code Verônica E tudo mais Se a gente vai ter Um envolvimento Maior do Brad De acordo com os produtores O Brad Ele vai ter Uma participação Maior Também O seu plot Vai ser aumentado Ele não vai ser Só empalado Pelo Pelo Nemesis Então tô bem ansiosa Pra ver também O que que Resident Evil 3 Remake Reserva pros stars Porque eu acho que É um plot Tão legal Lembrar E relembrar Dos stars E tudo mais Eu acho bem bacana E cara Eu tenho muita nostalgia Com os stars Porque o primeiro jogo Ele é o meu favorito Então cara Stars Pra sempre No meu coração Não tá no coração Nemesis Ou talvez esteja Talvez esse ódio Todo seja Recalque Recalque Mentira Gente É que eu tô gravando Esse vídeo Tá tipo Muito tarde Eu acabei de fazer live Não é fácil Viu gente Bom galera Comentem aí embaixo O que que vocês acharam Do vídeo O que que vocês acharam Desse histórico Dos stars Que eu acabei De contar pra vocês Eu acabei envolvendo Umas outras informações Porque realmente Em Resident Evil Uma coisa puxa A outra Mas calma A gente eventualmente Vai fazer vídeo Pra falar sobre Crianças Wesker O projeto W E tudo mais Que eu citei aqui Vamos fazer vídeo Sobre a BSA Também Inclusive Deixem aí nos comentários O que mais vocês gostariam Que eu fizesse Um Database Explica sobre E não esqueçam De agradecer A FoxDie Por esse vídeo Sobre os stars Porque olha só Gente Essa camiseta Vai lá Na loja da FoxDie FoxDie.com.br Usa o nosso cupom Database10 Já faz as suas comprinhas Aí pra 2020 Você começar o ano Maravilhoso Lindo Cheiroso Inclusive Eu nunca vi Uma blusa Vim de fábrica Com cheiro de perfume Porque geralmente Elas vem com aquele Cheiro de estampa Cheiro de Ai sei lá De fábrica De tinta E não Essas camisas Da FoxDie Elas vem cheirosas Então Literalmente Você vai ficar Bonito e cheiroso Com essas Com essas blusas Da FoxDie Então Vai lá no site deles O link está Na descrição Pra apoiar nosso site Você pode acessar O padrim.com.br Barra Resident Evil Database Ou se tornar Membro Aqui do canal Do YouTube Clicando no botãozinho Seja membro A partir de Três reais Três? Três reais Três reais Assim você garante Que a gente tenha Muito mais conteúdo Muito mais vídeos Muito mais explica Muito mais podcast Muito mais tudo E também não esqueçam Das nossas lives Na Mixer Mixer.com Barra Redatabase A gente está fazendo lives Lá toda segunda Terça Quarta E quinta Às três da tarde Enquanto aqui no YouTube A gente faz Toda sexta-feira O Cestou Database Às 18 horas Do horário de Brasília Que é pra cestar Bem cestado mesmo Eu vou ficando por aqui Porque esse vídeo Já está gigante Um beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau